Socorro Frate Boa tarde querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom 690 MFM 91.7 Obrigado queridos por sua audiência, que bom estar com você Você também querido internauta que nos acompanha agora pelo canal do Youtube Rádio Shalom Oficial É com carinho que acolho cada um dos nossos queridos ouvintes Sejam bem-vindos, olhe onde estiverem, escute só Dê seu like, vamos fazer com que a misericórdia de Deus alcance mais corações Compartilhe Estamos abrindo a hora da misericórdia com nosso querido amigo Tiago Fontenelle Que maravilha, essa hora, esse momento com Santa Faustina Aprendemos tanto Nos leva ao desejo de ser mais santo Pelo menos a mim Eu tenho essa grande abertura no meu coração Para que a graça entre Eu peço, eu quero E você? Vamos aqui à vida de Irmã Faustina Porque isso prepara o nosso coração também Para recitarmos bem o texto da misericórdia Contemplando os mistérios que fazem vir sobre nós o raio de água e de sangue Então, Irmã Faustina no retiro Teve o entendimento que o cerne do amor é o sacrifício e o sofrimento Que a verdade anda com uma coroa de espinhos E que a oração envolve a mente, a vontade e a emoção Nós refletiremos sobre esse entendimento Ela continua registrando os passos desse retiro As suas atitudes, o que pretendia e como agia Vamos ver no diário? Pegue o seu diário e abra no parágrafo 1104 Vamos ouvir o parágrafo 1104 e os seguintes Preparou? Então vamos lá Hoje ouvimos uma bela conferência sobre a misericórdia e a bondade de Deus Durante essa conferência, a minha alma experimentou o calor do amor de Deus E compreendi como a sua palavra é viva Os meus propósitos particulares são ainda os mesmos a saber União com Jesus misericordioso e silêncio A flor que deposito aos pés de Nossa Senhora para o mês de maio É a prática da mansidão Virtudes sem prudência não é virtude Devemos rezar muitas vezes ao Espírito Santo pedindo a graça da prudência A prudência compõe-se de ponderação, consideração inteligente e propósito firme Sempre a decisão final pertence a nós Nós temos que decidir Embora possamos e devamos pedir conselhos e buscar luz Hoje, durante a meditação, Deus deu-me a luz interior e a compreensão da santidade E em que ela consiste Embora já tenha ouvido isso muitas vezes em conferências A alma o compreende de outra forma quando conhece pela luz divina que a ilumina Nem graças, nem aparições, nem êxtases ou qualquer outro dom que lhe seja concedido Torna a alma perfeita, mas sim a união íntima com Deus Esses dons são apenas o adorno da alma, mas não constituem a essência nem a perfeição A minha santidade e perfeição consistem na união estreita da minha vontade com a vontade de Deus Deus nunca força a nossa livre vontade De nós depende se queremos aceitar a graça de Deus ou não Se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la Vamos parar, queridos, aqui Pois temos já bons e práticos ensinamentos para aplicar na nossa vida Para que nós não fujamos do nosso foco, do nosso caminho, desse nosso desejo para a santidade Tudo se inicia e termina em Deus, na união com Ele, pela oração Deus nos mostra, Jesus nos mostra os seus princípios, a sua ação, o exemplo de vida E não temos como nos opor a isso, se queremos viver como filhos de Deus, como batizados Já começa nos falando sobre o amor, o cerne, o centro, o âmago, o essencial É o sacrifício e o sofrimento É como Madre Teresa de Calcutá fala, e fala bem Se não doer, não é amor Para amar, tem que doer E aí vem a seguinte frase de Irmã Faustina A verdade anda com uma coroa de espinho Isso diz tudo, Jesus é a verdade Como nós queremos andar, tem que ter os espinhos Ou então, andamos sem compromissos, sem ter envolvimento ou participação Como alienados, deixando-se levar, não é verdade? Queridos, não existe isso para os batizados Porque nós também temos responsabilidade Se assumimos ser verdadeiros cristãos E não é com peso, vem com naturalidade Nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia Uma ajuda ao necessitado Um serviço na paróquia Uma visita ao doente Um conselho Uma resolução Tantas coisas nas nossas vidas Particulares mesmo De cada um precisam ser resolvidas A pacificação em situações polêmicas Cabe a nós Porque somos nós Que somos revestidos Da graça de Deus Da sua luz Da sua sabedoria Do poder do alto Do Espírito Santo E isso nós faremos Ou com a nossa intercessão Ou com a nossa ação Mas precisamos de uma forma ou de outra Agir Ter certeza De que o Senhor Está unido a nós E por quê? Porque quando nós oramos Quando Ele nos acompanhou No momento da oração Onde a irmã Faustina diz Que a oração envolve A mente A vontade A emoção Jesus nos prepara Para a nossa ação Do nosso dia Isso é tão concreto Não podemos ser omissos Vamos pedir Querida Ao Espírito Santo Muita luz interior Para agirmos Com misericórdia Tomar decisões Que venham de Deus Com a intercessão De Nossa Senhora De São José Dos Santos E de Santa Faustina Digamos juntos Jesus Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós Que venham a flourir Ó areas ٹ Amém S tu これ B an Un Voce de uniform Eu indruck Obrigado.